A Bíblia Ah, não foi. Ai, ai, ai. O que é isso? Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah. Ai, ai, ai Vamos lá para primaver... Não vou ir! Não vou dar certo aqui. Vamos lá para depois dos남 Safety. Você esteja lá pra frente-o? Ele vai cantar continue! Apenas que não vai cantar! Não vai cantar! Umepulho! Nos요 fueroniler, por trás de COVID. Se você vier mais OUT �اب winner! Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá, vamos lá.